Porque eu quero tratar um assunto hoje que muitas vezes nós deixamos de lado. E quero dizer que na verdade nós deixamos de lado a parte mais importante. Vocês lembram quando estavam lá Marta e Maria diante de Jesus? Quem lembra desse texto? Diga amém. Uma se importou com as coisas físicas. Foi, correu, limpou a casa, organizou, fez comida, fez isso, fez aquilo. A outra sentou aos pés de Jesus. Ou seja, ela se importou com a parte espiritual. E quem Jesus disse que estava certa? Maria que se importou com a parte espiritual. Marta, Marta. Tu está correndo para tudo que é lado, minha filha. Tu está tentando fazer uma coisa que na verdade pouco é necessária. Às vezes, queridos, nós estamos nos importando. Escute isso. Às vezes nós estamos nos importando muito com as coisas físicas. São importantes? São. É muito importante tudo, tudo, tudo. Nós trabalhamos, lutamos para termos boas roupinhas, para termos lá... De repente, se você gosta de uma tecnologia, ter lá um bom celular, se você gosta. De repente, ter uma boa televisãozinha, ter uma boa casinha, um bom apartamentinho. Não sei o que você prefere, ser casa ou apartamento. Isso tudo é muito bom. Mas o que vai sustentar essas coisas, o que vai dar base para nós sustentarmos essas coisas... Não é o que nós fazemos fisicamente, mas o que nós fazemos é espiritualmente. Nós estamos aqui engajados, amados, desde domingo, num ciclo de oração, numa batalha espiritual, todos os dias, ao meio-dia e à meia-noite. Eu quero pedir para você, pare tudo o que você estiver fazendo. Pare tudo o que você estiver fazendo. E ore por dez minutos. Dez. Desculpa eu falar isso. Dez míseros minutos. E tem gente que me manda mensagens dizendo, pastor, que benção. Pastor, hoje pegou fogo, não é, Fernando? Deus se movendo, amados, nesses períodos, às vezes curtinhos, dez minutinhos. Mas eu quero dizer que, às vezes, esses dez minutos podem resolver por completo toda uma situação na nossa vida. Então, eu quero dizer para a igreja, meu irmão, minha irmã, você precisa se engajar nessa campanha de oração. Amém? Quem está engajado, levanta a mão. Ai, pastor, eu tenho vergonha de dizer que eu não estou engajado. Não, você tem que ter vergonha de não estar engajado. Não de mostrar que você não está. Quem está engajado, levanta a mão. E quem não está, você tem que se engajar agora. Agora, agora, agora. Hoje, meia-noite, bota o despertador para tocar lá. Ai, pastor, uma meia-noite, eu tenho que acordar muito cedo amanhã. Eu sei disso, mas o Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor vai renovar as tuas forças. Se a gente não crer que Deus vai renovar as forças, porque o cara vai orar dez minutos à meia-noite, olha, meu irmão, não peça oração por cura, não peça oração por cura, sei lá, de qualquer coisa, de nenhuma coisa, porque Deus não vai curar. Se a gente não tem fé de que Deus renova as nossas forças, porque a gente estava orando, olha, que pedreira que a gente está nessa cabeça aí. Quem está afim demais de Deus, levante a sua mão. Quem está afim demais de Deus, levante a sua mão e diga, eu quero. Você que está em casa, faça a mesma coisa, levante a sua mão e diga, Deus, eu quero. Diga, Deus, eu quero. Glória a Deus. Então, você que está em casa, meu irmão, em nome de Jesus, tudo que eu perguntar aqui, escreve aí nos comentários, não esqueça de curtir essa postagem, esse vídeo, porque cada vez que você faz isso, você comenta, você curte, você compartilha, o YouTube entende, olha, isso aí é importante, vamos mandar para mais pessoas. Eu estou nessa campanha mesmo, estou escancarado mesmo, estou nessa campanha para fazer essa mensagem, chegar cada vez mais longe, a cada vez mais pessoas. Olha o que foi domingo. Olha o que foi domingo, gente, Deus curando aqui dentro do salão e Deus curando lá fora, através da internet, através da transmissão dos cultos. Deus é bom demais, amém, igreja? Glória a Deus. Então, prepara lá que nós vamos para a palavra. Repita comigo bem alto. Vamos falar nessa noite, sobre batalha espiritual. A realidade esquecida, negligenciada. Abra sua Bíblia, por favor. É que algum dos obreiros me mandou uma mensagem aqui, só um pouquinho. Ah, sim, óbvio. Obrigado, Mike. Está anotado aqui o negócio, eu consegui, eu estou tão linkado na palavra que eu acabei esquecendo. Gente, todo mundo já sabe, eu já falei aqui antes, nós tínhamos um evento com o pastor Luciano Subirais no final de semana, já lá atrás a gente veio entendendo que não ia funcionar, agora a gente conversando com a prefeitura, a gente decidiu, então, nós tivemos que transferir ele para o dia 4 de setembro, beleza? Então, se alguém ainda tinha dúvida de que não teríamos, sim, de fato, não vamos ter, tivemos que transferir para o dia 4 de setembro. Imagina que você vai estar recebendo, você que se inscreveu, você vai estar recebendo uma mensagem, estava conversando hoje com o pastor Luciano, hoje à tarde, ontem conversamos, hoje de novo. Então, 4 de setembro, sábado, aqueles que se inscreveram, não temos, por enquanto, previsão de abrirmos mais inscrições, porque nós não sabemos quanto nós vamos ter de liberação para termos o número de pessoas aqui dentro, e aqui nessa igreja, nós desde o início, nós estamos obedecendo tudo o que está sendo passado. todas as restrições nós temos cumprido com muito esmero, com muita dedicação em fazer isso, para sermos exemplo no meio da sociedade. Amém? Obrigado, filhão. Obrigadão, cara. Então, lembrando que daí, obviamente, no sábado agora nós não vamos ter o culto jovem, porque daí, como a gente não ia ter, já liberamos a pessoa, a gurizada está indo fazer um passadinha, todo mundo vai cuidar, todo mundo vai estar com álcool gel, vai estar com aquela coisa toda, máscara, então não se preocupe, pode deixar o seu filho participar, e vai ser benção de Deus. Amém, igreja? Vamos de novo, então. Obrigado, Michael. Batalha espiritual. Fale? Batalha espiritual. A realidade esquecida. Abra sua Bíblia, só para nós pegarmos como base, agora, o texto de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo vem falando muitas coisas, mas no versículo 4, eu não vou me deter agora no que vem antes, nem no que vem depois, porque a gente vai fazer algumas outras, vamos passar em alguns outros textos, falarmos sobre algumas outras coisas. A Bíblia fala, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e agora eu vou dizer por que muitas vezes, preste atenção, hoje vem a resposta, preste atenção, hoje vem a resposta, o porquê de muitas vezes nós não termos, os nossos problemas solucionados. Porque nós estamos esquecendo da realidade espiritual. Nós estamos esquecendo do reino espiritual. Estamos esquecendo do reino que rege, o reino físico que nós vivemos. Nós negligenciamos o reino espiritual, e por isso, Satanás mesmo tem vantagem dentro das casas, dentro das famílias, dentro das finanças das pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Então aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Outro texto diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, todas as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então muitas vezes, tem gente brigando com os filhos, muitas vezes tem gente brigando com a esposa, brigando com o marido, se chateando com os filhos, se chateando com a esposa, se chateando com o marido, mas está esquecendo, de entrar em batalha espiritual, entra em batalha no reino físico, e está esquecendo de batalhar no reino espiritual. A batalha do reino físico, nem precisava estar sendo travada, o que teria que estar acontecendo, era uma batalha espiritual. Você está me acompanhando? Diga amém. E justamente porque as nossas batalhas, porque as nossas lutas, porque as nossas guerras, não se dão, elas acontecem no reino físico, mas elas só podem, escute, diga bem alto assim, as batalhas que eu luto, são físicas, mas as vitórias, só podem ser alcançadas, no reino espiritual. Então nós travamos muitas batalhas físicas, travamos muitas batalhas no campo físico, mas na verdade, essa batalha está sendo travada no campo espiritual, e aí a vitória no físico não vem, porque no espiritual está sendo negligenciado, e às vezes a pessoa passa um mês, ela passa seis meses, ela passa um ano, ela passa dois anos, ela passa três anos, ela passa dez anos lutando, sendo massacrado, sendo humilhado ou humilhada, porque não está travando isso no reino espiritual. Como é que eu travo uma batalha espiritual? As armas na nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir, diga destruir, diga as armas que eu tenho na minha mão, as armas que Deus tem para mim, elas são poderosas, para destruir, diga destruir, diga não é para amenizar, é para destruir. Tem gente se contentando queridos, com migalhas, com uma simples melhora, diga Deus eu não aceito, uma simples melhora, eu declaro, verdadeira transformação. Porque às vezes a pessoa está orando, para o filho sair das drogas, sua oração está errada. Eu digo a sua oração está errada, você tem que orar para o seu filho se converter, ou melhor dizendo, para o seu filho ser convertido, você está entendendo isso, sim ou não? Então a oração não é para o filho sair das drogas, a oração é para o filho ser convertido pelo Espírito Santo. De repente você está vivendo hoje um problemão na sua casa, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com os pais, ou no trabalho, e você acha que aquela pessoa lá, virou o seu inimigo, não, é o seu inimigo verdadeiro, o Satanás, que está promovendo uma luta ao seu redor, para que você afunde, para que você desanime na fé, para que você se desvie do caminho, para que você seja mais um filho pródigo. O filho pródigo é aquele que sai da presença do Pai. Nós não vamos ficar só nesse texto, ou melhor, já citamos outros no meio, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, num dos textos mais, que eu entendo mais fortes, acerca da realidade espiritual. Abra comigo em Daniel, capítulo 10, Onde nós vamos ver o grande profeta Daniel, citei o texto no domingo, e ali o Espírito Santo fez assim, Daniel 10,10, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está, ou esteja atento às palavras, que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Paramos aqui no versículo 12. Então olha só, primeiro eu falei antes, sobre muitas vezes, nós estávamos ali lutando, e lutando, e lutando, e passa um mês, e passa seis meses, e passa um ano, e passa dois anos, e passa cinco anos, e passa dez anos, e parece que aquela luta não vai acabar nunca. Parece que aquela luta nunca será solucionada. Meu irmão, minha irmã, eu reafirmo, talvez você esteja lutando da forma errada, você está tentando argumentar, você está tentando fazer coisas, no reino físico, onde na verdade, seus esforços maiores, teriam que ser no reino espiritual. E a Bíblia mostra agora aqui, que mesmo nós trabalhando da forma correta, porque de repente você está ouvindo o que eu estou falando, e você está dizendo, mas pastor, eu tenho orado sobre isso, durante todos esses dez anos. Eu tenho orado por esse assunto, por esse aspecto, durante todos os últimos dez anos. E eu não estou vendo uma vitória. Agora você está vendo aqui, o grande profeta Daniel, escute, estamos falando sobre batalha espiritual, queridos. O grande profeta Daniel, a Bíblia fala que ele começou a orar, e aí o anjo chega e diz, então ele me disse, versículo 12, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender, e a humilhar-te, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, é que eu vim. Meus irmãos, não foi nem pela própria ordem de Deus, claro que Deus teve que liberar o anjo para ir até Daniel, amém amados? Mas o próprio anjo diz, é por causa das tuas palavras. Daniel já era um homem muito amado, diga Daniel, era um homem muito amado, mas mesmo assim, não foi atendido no primeiro dia. E essa é uma das coisas, queridos, anota essa frase aí, o imediatismo no homem, é uma das piores coisas, na vida do homem. Grava essa palavra, imediatismo, pensa numa peste, que o diabo colocou, no coração, do homem, na mente do homem, melhor dizendo. Imediatismo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para ontem, as vezes a gente passa uma vida inteira, fazendo um monte de bobagens, e quer que Deus simplesmente, da noite para o dia, numa oração só, pá, acabou o problema. Queridos, as vezes o problema não vai acabar na primeira oração, não vai acabar na primeira semana, não vai acabar no primeiro mês, porque Deus precisa fazer uma limpeza em nós, para que nós não venhamos mais a andarmos, desculpa o que eu vou falar agora, andarmos em comunhão com aquele problema. Quando Deus levantou Moisés, para tirar o povo do Egito, amados, o povo de Israel, de dentro do Egito, foi assim, eu sei que foram, durante quatrocentos e tantos anos, cerca de quatrocentos e trinta anos, foram escravizados, mas quando Deus levantou Moisés, foi assim, só que aí tem uma coisa, Deus usou Moisés, para tirar o povo de Israel, de dentro do Egito, e aí depois, Deus usou o deserto, para tirar o Egito, de dentro do povo, e ali foi necessário, quarenta anos, porque o povo insistia, em fazer a coisa errada, eu lhe pergunto, quanto tempo você, quanto tempo eu, quanto tempo nós, vamos insistir, em fazer a coisa errada, para ficarmos andando, em círculos, pelo deserto, então essa noite, a noite de nós pensarmos, o que será que nós estamos fazendo, de errado, ou será que nós estamos, tão somente, debaixo de uma batalha espiritual, vamos partir, do pressuposto aqui, de que nós não estamos errando, amém igreja? de que nós estamos fazendo, a coisa certa, de que nós estamos, realmente buscando a Deus, então nós temos que entender, agora, e não entrarmos, numa depressãozinha, num desânimo espiritual, ai Deus não me ama, Deus não está me respondendo, Deus amava Daniel, Daniel, homem muito amado, repita depois de mim, Daniel, homem muito amado, só que ele não foi respondido, no primeiro dia, talvez você mulher, e Deus me mostra uma mulher, que tem orado desesperadamente, pelo seu marido, eu quero dizer, que Deus tem ouvido, as tuas palavras, Deus tem ouvido, o teu choro, hoje mesmo, tu choravas, enquanto tu cozinhavas, e tu choravas, dizendo Deus, até quando, eu vou ter que ver, o meu marido desse jeito, eu quero dizer, que Deus tem olhado, e enxergado, as tuas lágrimas, e ele mesmo, é quem vai enxugar, a resposta, para Daniel, não vem no primeiro dia, diga mais uma vez, para a sua alma, ah pastor, o salmista falava com a alma dele, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças, de nenhum só, de seus benefícios, se nós não fizermos, esse tipo de exercício, amados, é um, dois, nós estamos, nós estamos, desviadinhos, estamos na nossa casa, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do obreiro, reclamando do líder, mas não nos lembramos, nenhuma vez só, das vezes, que nós fomos negligentes, com a oração, com o jejum, com as vigílias, com o apertar e o dizimar, com o congregar, uma vez, um homem chegou para mim, e disse assim, bá pastor, vocês tem que dar um jeito, um jeito, na questão dos adolescentes, dos jovens, Deus disse, porquê querido, o que houve? E olha que o jovem, naquela época, estava uma benção, assim como está hoje, amém igreja? Estava uma benção, uma benção, e ele me cobrando, eu disse, como assim? Amadão, não, porque minha filha, não quer mais vir nos cultos, eu disse, cara, olha só, beleza, está reclamando da igreja, mas eu quero dizer, então eu vou reclamar de ti, cara, mano, tu mal vem aos cultos, que tipo de exemplo, tu está sendo, cara, e tu quer botar agora, a culpa, a carga sobre a igreja, que a igreja não está fazendo, e eu te pergunto, e todos os outros demais jovens, que estão sendo abençoados, estão sendo abençoados, por onde, por quem, de que jeito? Aí eu fui obrigado a dizer, cara, o problema é que tu, está dando um péssimo exemplo, porque na terça, tu disse que está cansado, porque tu trabalhou, porque tu viajou, porque não sei o que, aí no domingo, tu tem que estar com a família, cara, me desculpa, mano, não cobra da igreja, uma coisa que tu está estragando, ah, mas vem todo cheio de pedra, todo sim senhor, para cima de mim, me pegou num dia, que eu estava meio atravessado, pá, escolheu o pior dia, senão eu chegava, ô amadão, olha só, nós vamos orar aqui, nós vamos ver, talvez naquele dia, Deus deixou também, atravessado, para eu falar, o que ele tinha que ouvir, você está entendendo essa palavra, irmão? Ai, mas isso aí, não foi parecido com Jesus, não sei, Jesus uma vez ouviu algo de Pedro, que ele não gostou, ele disse assim, arreda de mim, satanás, porque tu és para mim, pedra de tropeço, Jesus chamou, aqueles que se chamavam, que se intitulavam, como os doutores da lei, como aqueles que cuidavam do povo, nas questões espirituais, Deus, Jesus chamou eles de raça, de víboras, diz que eles estavam fazendo a casa de oração, da sua casa, covil de salteadores, até Jesus se indignou às vezes, amados, certa vez ele entrou no templo, nessa mesma ocasião, tomou de uma vara, e começou a dar nas paletas dos camaradas, sai daqui rapaz, cambada, então às vezes Deus tem que pegar uma vara, e dar na gente mesmo, amados, sabe, para ver se o cara dá uma acordada, opa, peraí, estou viajando, estou esquecendo da realidade espiritual das coisas, estou brincando de igreja, quero dizer uma coisa para você, amados, uma frase do nosso querido irmão Murilo, onde ele disse assim, o diabo nunca, como é que é, nós brincamos de ser igreja, nós brincamos de ser igreja, mas o diabo nunca brinca de ser diabo, ou seja, às vezes nós estamos negligenciando o reino espiritual, e aqui nós vemos agora em Daniel, olha só, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras, é que eu vim, aí o anjo continua dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, um principado, lembra? As armas da nossa milícia não são carnais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, aqui se levantou um principado, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros anjos, um do primeiro escalão, amados, um dos primeiros, dos anjos mais poderosos dos céus, aqui nesse caso agora, um anjo caído, um demônio, quem está me acompanhando, diga amém, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado do reino da Pérsia, me resistiu, houve uma resistência espiritual, é por isso que muitas vezes, você não alcança a sua vitória, porque está acontecendo uma resistência espiritual, o diabo não quer soltar o seu filho, não quer soltar a sua esposa, não quer soltar o seu marido, não quer soltar os seus filhos, não quer soltar os seus pais, não quer soltar talvez, escute o que eu estou falando, não quer soltar talvez uma promoção, na sua vida financeira, na sua vida profissional, às vezes é o próprio diabo tentando segurar, queridos, você está ouvindo o que eu estou falando, sim ou não, e aqui era Daniel, aqui era Daniel amados, mesmo o grande Daniel, não teve a resposta na hora, e às vezes o Samuelzinho aqui, quer orar, e quer simplesmente resolver tudo, da noite para o dia, ai não resolve, no outro dia está desanimado, achando que Deus não ama, que Deus, ah Deus me abandonou, não, não é que abandonou, o problema é que nós estamos engajados, nessa história do imediatismo, eu quero tudo para ontem, então o que Deus espera de nós? Que nós corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, qual é a carreira de um pai? É orar pela sua esposa, ser suporte, ser sustento, ser o sacerdote do lar, então corra esta carreira que te está proposta, claro que pode ter a carreira espiritual, uma carreira vamos dizer assim, ministerial, mas a carreira que te está proposta, qual é? Para o homem, ser o marido, ser a provisão do lar, o provedor, melhor dizendo, ser aquele que leva a sua família, para mais perto de Deus, para mais, para um engajamento maior, na obra de Deus, você está me ouvindo, diga amém, aí o camarada não faz isso, e ele quer que tudo dê certo, e se não está dando certo, é porque essa igreja não serve, é porque esse pastor não tem unção, você está ouvindo essa palavra assim ou não? Ah pastor, não fala coisas tão duras, não, eu preciso falar coisas duras, porque o reino espiritual, não está brincando de ser reino espiritual, muitas vezes nós estamos brincando de ser igreja, mas o diabo não está brincando de ser diabo, você está ouvindo isso? Diga amém, você está entendendo, diga estou entendendo, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória, sobre os reis, da Pérsia, 21 dias, alguém vai dizer, ah pastor, foram só 21 dias, deixa eu dizer uma coisa para você, Daniel estava tão, ele estava tão certo do que ele ia fazer, que talvez, por isso foram 21 dias, e não 21 anos, o problema é que, quando nós nos lançamos numa campanha de oração, num propósito de oração, queridos, Deus já conhece o nosso coração, e as vezes Deus não nos dá, porque ele sabe, que na verdade, logo ali na frente, nós vamos estar desistindo, e falando mal, reclamando de Deus, reclamando da igreja, reclamando disso, reclamando daquilo, desanimando, não querendo mais no culto, você está entendendo essa palavra? você está entendendo essa palavra? é porque Deus sabia, Deus, Deus pode fazer a leitura, não precisa nem fazer a leitura, Ele sabe, sem fazer a leitura, Ele sabe, Ele discerna, Deus sabe todas as coisas, é onisciente, então Ele sabe, quando Samuel entra num propósito, que talvez ele não vai chegar até o fim, então Deus sabia que Daniel ia, então não, não, vamos reduzir, vamos deixar por 21 dias, o príncipe da Persia, ele queria fazer, o príncipe da Persia, queria fazer resistência de 21 meses, de 21 anos, ou talvez para o resto de uma vida, e Daniel nunca ter, a interpretação do que ele queria, ou do que ele precisava, você está entendendo essa palavra sim ou não? queridos, muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida inteira na igreja, mas não conseguem obter vitória, em certas áreas, e justamente, porque não estão lutando da forma correta, ah não, pastor, só não pode falar isso, pode ser algo de Deus, eu não sei, pelo menos na minha Bíblia, duro dizer isso, né, nas nossas Bíblias, está dizendo, em Efésios capítulo 6, que quando nós nos revestimos, de toda a armadura de Deus, a Bíblia diz que, e depois de teres vencido tudo, diga, e depois de eu ter vencido tudo, devo permanecer inabalável, queridos, isso é palavra, isso é palavra, é palavra, quer ver, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, está falando aqui, ó gente, batalha espiritual, batalha espiritual, então, o jeito que você vai vencer na vida, meu irmão, é tendo Deus ao seu lado, é tendo Deus sendo a cobertura da sua vida, é você se revestindo de toda a armadura, diga, toda a armadura de Deus, olha só, porque a nossa luta, não é, contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poderes existir no dia mau, e depois de ter desvencido, só um irmão falou gente, que dor, e depois de ter desvencido, toma posse disso meu irmão, diga tudo, não tem pandemia que nos pare, não tem perseguição meu irmão, quando a igreja foi perseguida, essa foi a pior coisa que o diabo podia ter feito, no tempo da igreja primitiva, quando a igreja foi perseguida, a igreja primitiva fez assim, ela se espalhou, e mais pessoas foram alcançadas, para o reino de Deus, você está entendendo essa palavra sim ou não? Olha aqui, daí continua dizendo, está pois firme, singindo-vos com a verdade, e vesti-vos, da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, no Espírito, ou seja, você falando com o Espírito, durante todo o dia, durante o tempo todo, Espírito Santo me ajuda nisso, Espírito Santo me consola nisso, Espírito Santo me dirige nisso, Espírito Santo, onde for preciso, me impede de fazer, me impede de ir, me impede de ficar, me impede de permanecer, certa vez, os discípulos foram impelidos pelo Espírito, outra vez foram impedidos pelo Espírito, o Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, diga Espírito Santo de Deus, fala aí, guia-me a vida, guia os meus passos, guia-me por completo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para isto, vigiando com toda a perseverança, toda a perseverança, toda a perseverança, vamos deixar de sermos crentes meia boca, gente, você está entendendo essa palavra sim ou não? você quer vencer na vida sim ou não? Então, está no dia bom, louve a Deus, está no dia mau, louve a Deus, está no dia bom, está com o bolso cheio, louve a Deus, agradeça a Deus, ore a Deus, ore a Deus, está com o bolso vazio, ore a Deus, louve a Deus, busque a Deus, agradeça a Deus, em tudo, dai graças, em tudo, dai graças, em tudo, no dia bom, no dia mau, está com problema em casa, louve a Deus, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos, depois de terem sido açoitados, depois de terem sido castigados com varas, com açoites, sem terem sido julgados, queridos, eles estavam presos, estavam presos, estavam presos, estavam presos, estava lendo uma vez o livro de um, Paulo Bullock, o autor, se não me falha a memória, ele escreveu uma biografia sobre o apóstolo Paulo, e ele foi atrás, já contei isso aqui algumas vezes, ele foi atrás de pessoas que foram açoitadas, o mesmo tipo de açoite, que Paulo e Silas levaram, essas pessoas relataram todas elas a mesma coisa, a sensação, a dor do açoite, daquele açoite, é como se você estivesse sendo deitado, numa grelha gigante, num fogo terrível, uma queimação, terrível, você não segura mais nada, você se urina e tudo mais, perna abaixo, de tanta dor, então Paulo e Silas estavam assim, com as costas todas lanhadas, tudo aberto, tudo sangrando, deitados em cima da urina dele, das fezes dele, tudo misturando, era ali que Paulo e Silas estavam, numa prisão, fétida, fedida, úmida, suja, cheia de ratos, baratas, tudo que é tipo de, de animal peçonhento, você pode imaginar agora, aranhas, escorpiões, lá estava Paulo e Silas, estavam eles lá, sabe o que eles estavam fazendo? Reclamando da vida, reclamando, ah, mas por que Deus nos permitiu fazer isso? Vim parar aqui, estávamos pregando o evangelho, libertamos uma jovem, agora viemos parar aqui, não, a Bíblia diz que Paulo e Silas, oravam, e cantavam louvores ao Senhor, oravam, e cantavam louvores ao Senhor, oravam e cantavam louvores ao Senhor, aí nós, queridos, mal dá um probleminha na casa, na família, já não vou mais na igreja, não, não vou mais orar, não, não adianta, comigo não dá, queridos, quando nós alcançarmos o nível desses caras, desses homens e mulheres da palavra, aí nós vamos alcançar os mesmos milagres que eles alcançavam, nós vamos ver a mesma glória que eles viam, eu vou dizer, não é impossível, basta nós, querermos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, não é palavra isso, sim ou não, Isaías 1,19, queridos, mas segue o texto, orando com perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecidos o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, ele estava preso, queridos, escrevendo isso, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre e faze-o, e depois de ter desvencido tudo, queridos, diga, e depois de ter vencido tudo, queridos, isso aqui é a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, só que nós precisamos entender que essas lutas que nós estamos passando, elas tem um cunho espiritual, o que está acontecendo é algo espiritual, sabe esse problema que você está tendo dentro de casa, é espiritual, é o diabo querendo derrotar você, é o diabo querendo separar a sua casa, é o diabo querendo destruir a sua família, é o diabo querendo fazer com que você vá à lona, ao fundo do poço, diga para o diabo, tá bom, se Deus permitir, eu vou lá no fundo do poço mesmo, porque lá é o único lugar onde eu vou estar olhando só para ele, às vezes Deus precisa permitir que nós estejamos indo até o fundo do poço, amados, porque lá é o único lugar que nós paramos de olhar para os lados, e começamos a olhar só para o alto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e a Bíblia continua, amados, e eu quero trazer para vocês mais um texto, que fala sobre essa realidade espiritual, que às vezes nós negligenciamos, abram comigo, em 2º a reis, 2º a reis, capítulo 6, versículo 15, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, diga, haviam cercado a cidade, não tinha cercado a casa, tinha cercado a cidade toda, então o moço, o seu moço lhe disse, ai meu senhor, Eliseu está lá bem descansado, bem tranquilo, e simplesmente, o seu moço acorda de manhã cedo, e aquele lugar está tomado, ele olha, e aquilo tudo, a cidade toda está cercada de, soldados, de carros, de cavalos, os homens armados até os dentes, ele começa a gritar, ai meu senhor, o que faremos? então ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, entenda que, mais são os que estão com você, meu irmão, diga, maior é o que está em mim, diga, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, diga, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção, amados, as coisas começam a mudar ao nosso redor, e Eliseu guardou esse sentimento, Eliseu guardou essa certeza, Hebreus capítulo 11 diz, ora a fé, a certeza, a certeza, a certeza, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ninguém podia ver esses, esses mais, são os que estão conosco, ninguém podia ver, Eliseu podia, eu não sei se ele estava vendo, ou se pela fé ele estava vendo, a Bíblia não fala, a Bíblia só fala, que o seu moço, o seu discípulo, não podia ver, mas ele ora, versículo 17, orou o Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja, então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor, de Eliseu, tem um detalhe aqui, a Bíblia não diz, que os carros e cavalos, estavam ao redor deles, ficou claro, que era por causa de Eliseu, alguém vai dizer, mas então Deus tem preferidos, pastor, não queridos, Deus não tem preferidos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ah não pastor, mas Deus tem que ter preferidos, por que Deus agiu assim, por que eles estavam ao redor de Eliseu, por que não estavam ao redor deles, queridos, Deus não tem preferidos, mas existem pessoas que preferem, a Deus, e o discípulo de Eliseu, e o profeta Eliseu, ele preferia a presença de Deus, o discípulo de Eliseu, estava ainda aprendendo a caminhar, e depois a gente vê, tanta história aqui, que eu não vou entrar agora, nos detalhes, que tipo de percepção espiritual, nós temos queridos, a Bíblia não nos fala, que Eliseu podia ver, os carros e cavalos de fogo, mas ele tinha esta fé, talvez hoje você não enxergue, nenhum carro, nenhum cavalo de fogo ao seu redor, talvez você não enxergue, nenhum fósforozinho, se apagando, uma fumacinha subindo, talvez você não enxergue isso, mas você precisa declarar, ao meu redor, estão os anjos do Senhor, para me guardar, e impedir, eu de tropeçar em alguma pedra, porque os desafios que nós passamos hoje, em todas as ordens, aquele desafio com a esposa, com o marido, isso é espiritual, é espiritual, e a Bíblia fala aqui em Daniel 10, que o príncipe da Pérsia, se levantou para resistir, o anjo enviado por Deus, por causa da oração do próprio Daniel, entenda uma coisa, a sua oração move os céus, diga, a minha oração, move os céus, diga, a minha oração, move os céus, então, repita assim, então, eu não posso, parar de orar, se eu não oro, eu preciso começar a orar, urgentemente, porque a minha oração, vai mover os céus, em meu favor, em favor da minha casa, em favor dos meus filhos, da minha família, dos meus queridos, diga isso, meu irmão, diga, a minha oração, vai mover os céus, você crê nisso, diga amém, mas uma oração certa, uma oração convicta, por mais que leve 21 dias, por mais que leve 21 meses, alguém vai dizer, não, passou 21 meses, não, eu vou pedir para você, diga, Deus, não importa, se vão ser 21 dias, 21 semanas, 21 meses, eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé, eu não abro mão da benção, por causa das tuas palavras, é que eu vim, ou seja, por causa da tua convicção, por causa da tua fé, por causa da tua certeza, por isso que eu vim, por isso que Deus me enviou, por isso que Deus me ordenou, até aqui, Daniel, e por mais que o príncipe da Pérsia, se levantou contra mim, Deus mandou reforços, porque as tuas palavras foram ouvidas, as tuas palavras, você que está em casa agora, as tuas palavras estão sendo ouvidas, o que que tem te feito agonizar a noite, talvez sem ninguém saber, você tem chorado, você tem pedido, Deus me ajuda, me socorre, Deus está ouvindo cada oração, Deus está ouvindo cada pedido de socorro, feche os seus olhos por favor, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, o moço de Eliseu, não conseguia enxergar queridos, mas os, os carros e cavalos de fogo de Deus, já estavam lá, se você crie nisso, diga amém, pois é, o que que nos falta então, é não esquecermos, é não negligenciarmos, essa realidade espiritual, a realidade espiritual, amados, há uma batalha espiritual, sendo travada todos os dias, quando você sai para trabalhar, o diabo está lá trabalhando, para você não conseguir trabalhar com êxito, para você não ter vitória, para você não alcançar os alvos, as metas, os objetivos, diabo muitas vezes, vai trabalhar na sua mente, no seu coração, vai trabalhar, talvez usando pessoas ao seu redor, mas entenda uma coisa, a sua luta não é contra a carne e sangue, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, e contra todas as forças espirituais da maldade, elas estão onde? Nas regiões celestes, ou seja, tem que ser através da oração, tem que ser com batalha, tem que ser com jejum, Deus está nos chamando queridos, como igreja, Deus está nos chamando, nós aqui, para nós começarmos a travar uma batalha ainda mais forte, de oração e de jejum, se você está entendendo isso, diga amém, se Deus te trouxe até essa transmissão, é porque Deus está lhe convidando, está lhe chamando, para você viver isso também, é tempo de vermos mais milagres de Deus, amados, milagres nas famílias, milagres nos casamentos, milagres nos filhos, nos pais, milagres nas finanças, milagres no físico, nessa noite o Espírito Santo está pronto, sempre pronto, sempre pronto, agora a pergunta é, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos abertos? Será que nós estamos como Daniel, sem desistir, sem vacilar? Amém.